Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós temos alegria de falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes E para isso nós contamos com nossa Lucilena Lucilena, Bezerra de Menezes e os rumos do espiritismo no Brasil É o nome do programa Dr. Bezerra é comumente descrito como uma pessoa triste, deprimida Há razões para essa interpretação? Nenhuma Imagina um espírito evoluidíssimo como o Dr. Bezerra De uma responsabilidade enorme Não tem nenhuma razão As pessoas ficam equivocadas, confusas com isso Porque vê uma pessoa com tanta responsabilidade E acham que é uma pessoa triste Mas a gente percebe durante todas as biografias dele Dizendo que ele sempre consolava as pessoas Imagina ele como estudante Se uma pessoa triste Ele ia consolar Ele ia ajudar os colegas Quem é que triste ia conseguir consolar os colegas? Não é porque ele ia estar na badena Que ele era triste Ele consolava Ele adorava música Mas ele não tinha dinheiro para ir nas óperas Ouvir Bellini, Verde Mas ele descreve que ele sentia uma alegria Um contentamento espiritual Porque ele sabia que ele estava ali com os necessitados Então a alegria dele era algo que ninguém conseguia interpretar Porque era algo transcendental As pessoas não entendem, dona Helena Hoje eu já vi muitas pessoas receberem do Tô Bezerra Como um velhinho cansando Falando Acho que ele era forte Extremamente forte Um espírito forte Será que agora fraquejou? Não, e dona Helena Um homem que aceitava Perdeu os filhos Perdeu a esposa Perdia A gente sabe que ninguém perde Mas assim Tinha essas perdas, né? Entre aspas Mas continuava forte Forte E continuava Corajoso Exatamente Então tristeza, nada Era responsável E continuava sempre em frente E transcendia, né? Claro Hoje ninguém pode receber um Bezerra cansado E nem triste Porque ele não se cansou Quando encarnado Trabalhou, lutou Viveu o bem dos outros Agora como espírito Ele vai estar cansado Só se estiver cansado de nós É Dos nossos De nós pode ser De nós espíritas Exatamente Como foi sua ação de pai, esposo, médico e religioso? Sempre exemplar Como pai, pai devotado Sempre ao lado da família Sempre tentando dar o máximo para toda aquela família Como médico O médico dos pobres Sempre dando o máximo que ele podia Naquela época, né? Porque a gente tem que lembrar do contexto Que vivia no final do império No começo da república Naquela época não existia Aquela quantidade de hospitais Que tinha Então quando aparecia um médico O médico cobrava caro E era aquelas famílias abastadas Que tinham médicos Só, claro Então ele é aquele médico que Ele realmente Ele dava de tudo para aquelas pessoas Então um médico exemplar Jornalista Uma pessoa extremamente inteligente Como religioso Ele recebeu uma Uma herança da família De exemplo De religiosidade De exemplos de caridade Então ele era uma pessoa Que ele A religiosidade dele Dona Nena Era colocar em prática O evangelho de Jesus Como ele revolucionou O tratamento de doentes mentais Porque na época dele Era muito mais difícil ainda do que hoje Extremamente E no Rio de Janeiro Tinha um hospício Que foi fundado em 1852 Depois em Curitiba Foi ter um hospício em 1903 Os loucos naquela época Ditos loucos Alienados Mentais Eles ficavam jogados na rua Então as pessoas não sabiam Como tratar Então a polícia prendia Quando eles tinham surtos Eles eram Acorrentados Então Porque não se sabia Não tinha remédio Então as pessoas Não sabiam Como se tratar Doutor Bezerra Ele percebe Porque ele tem um filho Antônio Que ele começa a ter uma crise De loucura No segundo ano De medicina E aí ele percebe Que tem um diagnóstico Os médicos começam a tratar Mas que não tem resultado E aí um amigo convida Para ir para uma sessão de desobsessão Ele começa a observar E ir nessa sessão de desobsessão Estudar 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 E ele escreve o livro Loucura sobre o novo prisma Que é belíssimo Loucura sobre o novo prisma E de um ensino maravilhoso Ele começa a aprofundar A loucura Que é patológica Física E mediúnica É um tratado maravilhoso Porque entre Isso dito por um psiquiatra amigo nosso Espírita Entre A mediunidade perturbada E a loucura Você O termo É fronteir isso Ela é tão parecida É igual Porque a mediunidade perturbada É uma loucura Então Realmente Aquele livro Loucura sobre o novo prisma É hoje O que nós deveríamos estudar Sobre a mediunidade torturada E a senhora Imagina ele Estudando aquilo com afinco Tendo o filho obsedado Estudando E trabalhando ali Junto com o obsessor do filho Com tanto carinho Que a gente vê o desvelo pelo livro Que ele tinha O amor que ele tinha naquele trabalho Não mandou o obsessor ir embora Não Muito pelo contrário A gente ao ler A gente sente o amor que ele tinha Claro O que dizer então Do seu trabalho como cidadão do mundo Do mundo Do mundo Do mundo É interessante a gente perceber Doutor Bezerra Ele fez assim A luz dele era tão grande Ele como cidadão do mundo Ele apagou a luz dele E quanto mais ele apagou Mais ele foi o cidadão do mundo Mais clareou Mais clareou Ele não criou Ele não criou casas de centros espíritas Mas ele sendo o patrono de tantas casas espíritas Hoje Hoje Então ele acabou sendo esse cidadão Então ele acabou sendo esse cidadão Foi espalhando Porque onde tiver dor Onde tiver Alguém que precisa de consolo Lá está Doutor Bezerra de Menezes E a equipe dele Consolando Então assim A gente vai em outros Estados Unidos A gente vai no Japão Doutor Bezerra de Menezes Casa espírita Doutor Bezerra de Menezes Aí pergunta Mas é sempre ele Mas ele tem uma equipe É enorme no mundo espiritual E ali Paradíssima Com ele Uma disciplina Enorme Maravilhoso Todos falando a mesma língua E o mesmo ideal Ele foi político Por que será que ele entrou na política? A princípio Ele sempre foi aquela pessoa Extremamente correta Brilhante no que fazia Médico Jornalista E isso fez as pessoas É claro Os políticos Eles querem aquela pessoa Que se destaca Vamos trazer ele Para o nosso time É uma maneira até hoje Não é? Vamos trazer para o nosso time E a esposa dele É nova E ela falou assim Vai Que queria Vamos E mais pela esposa Ele entrou E querendo também Trazer benefícios Para a sociedade Aquele coração bom Querendo trazer benefícios Para a sociedade E aí ele entra para a política E fez muitas coisas boas E sofreu bastante Pressão Pressão Porque o lado das trevas Mas ele sempre vencendo Porque não tinha Não se corromper Nunca Que foi o problema Estava vacinado Extremamente Extremamente Porque ele sofreu Muitos ataques também Das trevas e dos encarnados Dos dois lados Exatamente Dos dois lados Quando ele percebeu Que nada ele podia produzir lá Saiu Exatamente É o que acontece Saiu Não tem mais o que fazer Agora eu vou ter que dobrar Como ele diz Eu vou ter que me dobrar Para continuar Não Daqui eu não vou Olha o que é a pessoa Digna Incorruptível Claro Daqui para frente Eu tenho que me dobrar Para partido Para fazer tal coisa Ele tentou Na política Mas ficar lá Eram dois caminhos Ou concordava Com a ala toda Que fazia parte Ele não podia produzir Vou produzir em outro campo Foi embora É Então isso até Nisso ele deu um excelente Aviso Aos espíritas Que se colocam Na política Sim Cuidado Se não é para ajudar Saia Saia Não fique Se não pode fazer Fique onde pode ajudar E com isso Ele foi conquistando Em todos os segmentos Todos os segmentos Por onde ele passava Ele foi mostrando A dignidade Dele Não é Vamos a um novo intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos hoje Conversando com Lucilena Ele foi importante Na unificação do movimento espírita Que riscos o espiritismo Estava vivendo na sua época? Olha dona Nina Aquilo estava Correndo riscos de se separar Porque eram vários grupos Que cada um achava que Uns achavam que o livro dos espíritos Valia a pena ser a diretriz Outros eram somente o evangelho Então tinha várias diretrizes Ele quando chega com essa dignidade Apesar de ter aquela coisa mestra dele Certeza Todos os grupos tinham pensamentos diferentes Ele chega e ele consegue trazer esse movimento Ele era habilidoso Habilidoso Humilde E todos acataram isso Então ele traz todo mundo para essa codificação Mas não é o que ele está fazendo hoje diferente Ele é habilidoso Ele é habilidoso Porque você vê que doutor Bezerra Muitas vezes ele dá proteção a um centro Que não é totalmente kardecista em suas diretrizes Outro dia eu disse isso Olha o que ele fazia na unificação como encarnado Aceitando às vezes algumas coisas Que diziam que ele era ou isto ou aquilo Hoje não é diferente Recebe-se o espírito de doutor Bezerra E a casa não tem uma estrutura totalmente kardecista Mas ele é tolerante E habilidoso Habilidoso Porque ele sabe Ele tem que unificar Unificar Claro Exatamente E é o que ele está fazendo no nosso movimento Ele continua Continua Então isso é que o pessoal não percebe Mas dona Nena, o Bezerra como é que fala? Como é que pode ser naquela casa? Mas dona Nena, aquela casa é tão mal estruturada? Ora, pode sim Eu li um trechinho Acho que é num dos livros dele Que ele diz Somos servos imperfeitos Então, paulatinamente nós vamos nos melhorando As sementes vão sendo jogadas E cada um vai Olha, olha Vai melhorando Cada um vai percebendo e com o tempo Olha, ele vai esperando isso Ele continua unificando Exatamente Ele dizia, mas aquele médium pode receber de Bezerra? Pode Pode sim Porque esta unificação que ele tanto trabalhou Aqui na Terra Ele continua trabalhando no mundo espiritual Mas foi interessante nesse movimento Porque cada um achava uma coisa Ele traz para a codificação Para manter um patamar O estudo da codificação Da codificação E hoje continua igual Exatamente É um padrão Esse direcionamento Esse direcionamento influenciou a condução do espiritismo no Brasil Podemos dizer que superou as divergências filosóficas Sim, porque se não tivesse ele unificado Poderia ter rompido completamente Corria um risco tremendo, dona Nena Mas elas existem Existem É por isso que ele continua Exato Existem, com certeza É por isso que eu digo que não se iludam Doutor Bezerra de Menezes Continua trabalhando na unificação E quem trabalhar contra ela Logicamente não estará de acordo com o pensamento de Bezerra A codificação é o que vale Sim, com certeza É o que ele fazia prever A codificação Como encarnado E como desencarnado hoje Como espírita Se a casa não estiver falando em nome da codificação Não fala em nome dele Não fala Não fala Tá fora Tá fora Exatamente Nos dias de hoje Pode-se empregar aquelas formas de caridade Que ele se utilizou Comprando medicamentos E dando até o anel de formatura Tempos diferentes A gente tem que ver que lá Brasil Império Início de república Totalmente diferente Como eu já falei lá no início Agora São tempos que A caridade hoje É esclarecimento É esclarecer as pessoas Tudo bem Ainda existem pessoas que estão necessitadas Mas a gente tem que modificar A gente tem que avançar É esclarecer mentes As pessoas estão vivendo Ainda, dona Nina Aquela coisa de vitimização Pessoas ainda estão naquela assim Ai, eu sou o coitadinho A gente tem que mostrar para as pessoas Que elas têm que superar isso Tem que esclarecer E tocar em frente A gente tem capacidade A gente vive numa época Que as pessoas Têm capacidade De se melhorar É crise Nós temos tudo isso Mas podem ir em frente Mesmo porque ele agora Nem usaria o anel de formatura Ele seria roubado Exatamente Então, por exemplo No centro Nós temos o assistencialismo Lá Nós temos a Assistência social Assistência social É, assistência social É uma forma de trazer as pessoas Para ouvir O evangelho O evangelho Sem evangelho não adianta Não tem Não tem É impossível Exatamente Tem que ter esse esclarecimento Que é o que é importante Esclarecer mentes Agora, muito se fala A volta dos grandes vultos Do espiritismo É como nós gostaríamos Que voltasse Nesta encarnação É possível Que ele esteja encarnado? Qual a importância disso Dona Nina? Não tem tanta importância Todas as casas espíritas Estariam enganadas Recebendo ele Exatamente Qual a importância As pessoas Ficam tão preocupadas Com isso Sendo que Cada um tem que fazer A sua parte Eu vejo que Muitas vezes A pessoa fica assim Será que Bezerra encarnou Desencarnou Será que Chico Será que isso E esquecem Muitas vezes De fazer a sua própria parte Que é O desclarecimento De trabalhar De se melhorar Então as pessoas Estão perdendo tempo Com coisas miúdas É Se perguntando Já não é a hora Já passou dessa época Agora Essas inúmeras mensagens De doutor Bezerra A respeito dos momentos Atuais Tão difíceis São verdadeiras Como identificar Sua autoria Por exemplo Nós observamos Estas mensagens Que as vezes A gente tem dificuldade De encontrar Um Bezerra Como nós conhecemos Em sua obra Precisa ter muito discernimento Tem muita gente Recebendo Bezerra Com umas linguagens Bem estranhas Não é Muito Muito É como a senhora mesmo Diz Um Bezerra cansado Um Bezerra cansado Triste Frouxo Isso Então assim Mede um querendo receber Bezerra Querendo receber Chico Está cheio Agora Precisa ter discernimento E para ter discernimento É preciso ter moral E moral É trabalhando É querendo É ter Amor No trabalho Amor Ao próximo É querer Trabalhar Para o próximo E muito Agora Quais são os requisitos Necessários Ao médium Para que se comunique Com o doutor Bezerra Bastante trabalho Uma moral Pelo menos Querer ajudar O próximo E se esforçar Aquilo que a senhora Estava falando agora Sobre o Qualquer um pode receber Né Pode Mas Aquele que vai receber A mensagem séria É aquele que tem Uma moral forte Aquele que realmente Vai se esforçar Claro que não tem Médium perfeito Se for Ele tem que escolher Com quem pode Trabalhar O melhor Exatamente O melhor Dentro do melhor Ele vai ter que se esforçar Renunciar a muita coisa E se melhorar Ao máximo Não pode Aquele lema Bom No centro Recebe o doutor Bezerra E fora do centro Vai fazer O que ele tiver vontade Não É médium É médium Dentro do centro E fora do centro E 24 horas Né Dona Nena E segundo ele Qual é a importância Do trabalho De desobsessão É muito grande É maravilhoso O trabalho De desobsessão Porque vai estar Trabalhando Tanto As pessoas acham Que o único Que vai ser beneficiado É o obsessor E não é É o médium Que está tendo Uma oportunidade De trabalhar É uma oportunidade De trabalho São todos Os encarnados Que estão vendo Aqueles dramas Então ele aprende Com aquilo Ele vê Aquela causa e efeito E aprende Com aquelas Ou deveria aprender Com aquilo Olha por exemplo Eu vi livros Que saíram Atualmente De pessoas Falavam Que eram De doutor Bezerra Um tema Importantíssimo Se Bezerra Escrevesse Por um médium Não seria Agora ele Comparar A política Brasileira Com as necessidades Do nosso país Sim Ele não faria Isso Faria Ele faria Porque há mensagens Muito esclarecedoras Através do Chico No assunto Sim Se ele Que conviveu Na camada Política Como Ele daria Um best-seller Maravilhoso Sim Se realmente Fosse verdade Sim Então Doutor Bezerra Estaria preocupado Em escrever o que já foi escrito Para novos livros E saindo agora Tão mal escritos Não 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 São mensagens Que a gente vê Não podem ser dele Não Não Porque o que se observa Que muitas vezes O médium Ele está repetindo Às vezes Até porque Isso lhe ficou Através do estudo Na mente Agora Bezerra de Menezes Ele realmente É aquele brasileiro patriota Ele está A diretriz Dos rumos Do Brasil Ora Ele escreveria Alguma coisa Como conduta Você não acha? Sim, com certeza Mas isso não vem Não Vem só como Bezerra cansado Consolo Aquele consolo Que é sempre o mesmo consolo Não desanima Sempre aquele xarope Isso Sempre aquele xarope Aquela coisa Que já foi dito Repetido E tornar a dizer Ora Patriota como ele Que não quis O jornalista de primeira De primeira Vai pôr alguma coisa Para que nós possamos Realmente até saber Quem eleger Quem votar E quem E como proceder Sim E ele se omite É porque não é verdade Não, com certeza É Então me perguntam isso Você Como analisa As mensagens de Bezerra? Assim Se ele vem cansado Não é ele Se ele vem gemendo Não é ele Se ele não é patriota Não é ele Se ele não escreve bem Não é ele Sim Se não tem disciplina Se não tem disciplina Não é ele Se não trabalha bastante Que é o médium O médium turista Não é ele Sim Eu analiso assim E você? Com certeza Então, minha filha Bezerra está aí Observe Leia as obras dele E assim Com as dele Você vai ver Se ele continua No Brasil E é brasileiro E é brasileiro Como nós conhecemos Ele tem que estar preocupado Sim Não vai vir feito xarope Não 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 Então Eu acho que eu defendo Essa tese Porque quando me chega As mãos Eu olho e digo Bezerra não é isso Quando ouço uma comunicação Bezerra não é isso Então Bezerra é muito maior Do que aquilo Que nós podemos Atualizar hoje Como o médium Agora Do momento Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Até a próxima semana